Para você que acha que só existe destro nesse mundo, toma cuidado. Nós canhotos somos 10% da população. Dá uma olhada em alguns artistas canhotos aí. E como eu também sou canhota e tenho um amigo canhoto que toca no violão de canhoto, nós vamos inverter os instrumentos e ver no que dá para fazer o desafio do dia do canhoto. O dia do canhoto está aqui, meu amigo aqui, o Rodrigo, é canhoto. Eu também sou, mas eu toco no violão de destra. É, vai ficar meio difícil aqui para tocar esse violão, mas vamos começar aí. Começa primeiro. Vamos começar. Você vai deixar na arma? Você vai deixar na arma? Pode ser. A gente vai tocar Civil National Arm, então. Pode ser primeiro. Pô, cara. Nossa, não sai. Não sai não. Não sai não. Não sai não. Não sai não. Tô indo até a corda. E aí, qual a gente vai tocar agora? Ah, vamos tocar Last Kiss, então. Last Kiss? Vamos lá. Espera aí. Deixa eu saber onde está o som nesse... Nossa. Não, está ao contrário. Espera aí. É isso o som? É, espera aí. Seja só Me dá um聽 tudo. E aí, vai... Eu vou comer Ferrara... Veja como ele... Não tem que sair, não puxar só as coisas. Não tem que sair, não puxar só as coisas. Não tem que sair, não puxar só as coisas. Não, mas vamos tentar. Não vai. Não vai. Não vai. Não deu não, não sai direito. De jeito nenhum. Você deve estar achando que a gente não toca nada, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos inverter os instrumentos de novo e ver no que dá. I don't know how long it is, I separate my time. I don't, I don't believe it's bad. I don't believe it's bad. I don't believe it's bad. I don't have. A CIDADE NO BRASIL Nossa, prefiro tocar com o meu violão mesmo. Você não tem noção como que é difícil inverter. Dá um bug assim na mão? Deixe nos comentários se você gostou dessa parceria musical. Muito obrigada, Rodrigo, por ter gravado comigo. Foi muito bom gravar com você. E do Iman Rock, cause I'm a rock. Até o próximo vídeo. Feliz dia do canhoto. E aí